Discussão em turno único do projeto de lei nº 10, 920 e 18, que altera a lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para reduzir a burocracia e conferir tratamento exonômico entre nacionais e estrangeiros. Para oferecer parecer ao projeto pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, concedo a palavra ao deputado Kim Kataguiri para fazer a leitura do parecer do deputado Efraim Filho. Sr. Presidente, com muita honra ao líder Efraim Filho, me deu a missão de fazer a leitura do seu relatório e vou direto ao voto. Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania pronunciar sobre a constitucionalidade, juricidade e técnica legislativa do projeto substitutivo aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço. Trata-se, presidente, de um projeto muito simples. É uma desburocratização do processo de obtenção de patente por meio do INPE, uma questão supra-ideológica, uma questão suprapartidária, uma valorização do processo de pesquisa e de desenvolvimento e da ciência brasileira. A pessoa residente do exterior antes precisava nomear um procurador residente no Brasil para fazer todo o trâmite necessário no INPE. Havia exigência também de uma tradução juramentada de todo o processo envolvendo o registro daquela marca, daquela patente. Aproveitamento de processos passados também. Nós temos na nossa bancada o deputado Zacarias Calil, referência em cirurgia de separação de gêmeos seameses, que havia pesquisado o medicamento e demorou 15 anos para conseguir o registro do seu medicamento no INPE. A ideia é justamente desburocratizar esse processo. O diálogo foi feito com o INPE, foi feito com diversos partidos, facilitar a pesquisa e o usufruto da pesquisa com a concessão de patente provisória, que é um modelo já utilizado na Europa e nos Estados Unidos, e também para prestigiar a ciência e o processo de pesquisa e desenvolvimento brasileiros. Esse é o voto, presidente. Agora a gente vai falar do projeto de lei, né? O projeto de lei, ele foi aprovado com ampla maioria aqui no plenário, foram 349 votos favoráveis. Esse projeto, ele adequa, na verdade, a legislação brasileira a um cenário internacional, né, Carlos? Ele muda a lei de patentes, né, a lei brasileira, e adequando a um protocolo, que é um protocolo internacional, é o protocolo de Madri, que atualmente é composto por 108 países. Em relação ao Kim Kataguiri, ele está ali no plenário, ele está se preparando para falar com a gente agora ao vivo, ele está colocando o fone de ouvido, então vamos esperar só mais um pouquinho para a gente fazer a pergunta para ele. Mas, de qualquer forma, o que vocês precisam saber? Esse protocolo de Madri, ele foi, está já valendo aqui no Brasil desde 2019, e ele tem uma vantagem, qual é a grande questão? Quando uma pessoa que desenvolve uma marca, desenvolve um produto e quer registrar essa marca, esse produto, quando faz a opção de registrar via o protocolo de Madri, ela pode pedir ao mesmo tempo esse registro, não apenas no Brasil, mas em todos os países que fazem parte desse protocolo de Madri, ou seja, nesses 108 países que atualmente faz parte do protocolo de Madri. Então, é um único pedido, uma única, são taxas únicas, né, evitando aquele monte de taxa que você tem que pagar, às vezes, aqui no Brasil, e se quer pedir num outro país, tem que pagar num outro país, então é um processo unificado, com uma burocracia unificada, não só aqui no Brasil, mas em todos esses mais de 100 países que compõem o protocolo de Madri. O deputado Kim Kataguiri, do Democratas, ele já está a postos para conversar com a gente lá no plenário Ulisses Guimarães, ele foi o relator dessa proposta aqui no plenário. Deputado, a gente estava explicando que essa proposta, ela adequa, né, ela muda a lei brasileira para um protocolo internacional que é composto de mais de 100 países, né, então trazendo um procedimento burocrático único para essa parte de marcas e patentes. O que pode mudar na prática mesmo, deputado, aqui para a realidade brasileira, tendo em vista que esse protocolo já está em vigor aqui no país desde 2019? Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro dizer que, apesar do protocolo já ter sido assinado pelo Brasil, a legislação nacional, a nossa legislação pátria, não estava adequada, não estava adequada. E isso criava uma série de burocracias, né, na inovação, na pesquisa, na tecnologia, no registro de patentes, e não fazia com que uma patente registrada aqui estivesse automaticamente registrada em outros países, né, que é signatários do protocolo de Madrid e vice-versa, né, tecnologias também estrangeiras que estivessem já registradas nesses países parceiros não estavam automaticamente sendo registradas pelo INPE e justamente por isso que a gente fez essa construção do texto. Então, o que muda na prática, na ponta, na vida do cidadão comum? Pesquisa e desenvolvimento passa a ter muito mais incentivo, porque hoje você tem processo, conversava agora há pouco com um colega, o deputado Zacarias Calil. Tem uma pesquisa, ele é referência, né, um médico que é o único brasileiro que é capaz de fazer uma cirurgia de separação de irmãos fianeses e ele tentava há 15 anos obter uma patente no INPE de um medicamento que ele desenvolveu contra tumores benignos, né. E é justamente essa burocracia que a gente busca vencer, não demorar tanto tempo, poder aproveitar estudos de outros países e patentes de outros países para fazer a certificação de patentes nacionais, ao mesmo tempo, quando você registra no Brasil, você também tem o registro desses outros 108 países. Quando você vai fazer uma registração de outro país para cá, você não precisar ter um procurador domiciliado no Brasil para fazer o trâmite burocrático por você, você conseguir fazer isso tudo online, de fora do país, trazendo mais investimento, trazendo mais inovação para o nosso país e não precisar ter também a tradução juramentada, né, que é quando você vai lá num cartório, faz a tradução, o sujeito jura que está traduzindo aquilo de acordo com o texto que está escrito. Não, a gente desburocratiza o processo para ter uma tradução simples, para não precisar de um procurador aqui no Brasil domiciliado para fazer os trâmites burocráticos. A gente torna o processo mais objetivo, a gente torna o processo digital, a gente faz com que todos os processos sejam aproveitados, seja de registro de patentes passados no Brasil, seja de outros países signatários do Protocolo de Madri, para incentivar justamente nesse momento que a gente tanto precisa de inovação, que a gente tanto precisa de ciência para lidar com uma crise de saúde pública. É claro que tem um aspecto conjuntural, que é o que a gente vive hoje na pandemia, é fundamental incentivar a pesquisa, é fundamental incentivar a ciência, mas também tem uma mudança estrutural, que é fundamentalmente a gente desburocratizar futuros registros de patentes, seja na área de saúde, seja em outras áreas. Eu, pessoalmente, trabalhei durante alguns anos como técnico de processamento de dados no Brasil, você tem uma dificuldade gigantesca para fazer o registro de softwares, do código-fonte daquele software que você desenvolveu. Isso tudo a gente trabalhou no projeto junto com o INPE para garantir que a gente tivesse ali as condições materiais de desburocratizar o processo de inovação no Brasil. Mas, deputado, existe então um processo, vai ser necessário um processo de adequação também, das estruturas brasileiras, ou não? A lei, se for aprovada, se ela for sancionada dessa forma como foi aprovada aqui hoje na Câmara, os impactos serão a curto prazo ou a longo prazo? Serão a curto prazo, porque como o texto foi dialogado com o próprio INPE, o INPE já foi adequando e dizendo quais são as condições que eles têm hoje de material, de tecnologia, de pessoal. Falta pessoal hoje, falta instrumento para o INPE. Eles têm essa deficiência hoje, é muita inovação, é muita marca, é muito registro de patente para poucos servidores que vão fazer essa análise. Esse é um problema que precisa ser endereçado pelo Poder Executivo, que infelizmente até agora não foi solucionado. Mas a gente conversou diretamente com o INPE durante todo esse processo de relatoria, junto com o deputado Efraim Filho, justamente para que o projeto do texto da lei que a gente apresentou estivesse em consonância com a realidade do órgão e que ele já pudesse aplicar no momento da aprovação da legislação. Deputado Kim Kataguiri, uma questão que deputados de oposição levantaram aqui no plenário é em relação à possibilidade de registro provisório. Eles acham que o projeto facilita para quem é de fora, mas talvez não haja reciprocidade para os casos brasileiros. O senhor acha que haverá mesmo esse problema ou não necessariamente? Eu discordo, porque o PPP, que é o Projeto de Patente Provisória, é uma espécie de patente que já existe em todos os países desenvolvidos, todos os países que são membros da OCDE. Boa parte dos nossos vizinhos também, o Chile, eu acho que é um dos melhores exemplos disso, também já tem esse processo, que é justamente para o sujeito já começar a usufruir dos ganhos daquele desenvolvimento intelectual, daquele desenvolvimento industrial, daquele desenvolvimento tecnológico dele, antes de obter o registro definitivo. O registro definitivo em qualquer país do mundo é uma coisa que leva certo tempo. Você precisa analisar, comparar com outras inovações tecnológicas, ver o que aquilo aproveitou de tecnologia antiga. É uma análise complexa, ainda que a gente tivesse todas as questões de equipamento e de pessoal resolvidas no INPE. Todo país desenvolvido lida com isso, e justamente por isso existe essa figura da patente provisória, para permitir com que o sujeito, no final da pesquisa, ele já aproveite, ele já receba financiamento, ele já consiga um empréstimo, ele já consiga negociar aquela licença provisória e utilizar aquele serviço, utilizar aquele produto. Bom, a gente acabou de falar aqui sobre um medicamento ali para tratar tumores. Imagina ter que esperar 15 anos para você poder utilizar um medicamento de tratamento de tumores, quando ele já foi desenvolvido, quando ele já está desenvolvido há mais de uma década, já está sendo aplicado, já está sendo testado, os efeitos já são positivos, os efeitos colaterais já estão controlados. Enfim, eu não acredito que haja esse prejuízo tão grande colocado pela oposição. Acho que o risco de a gente ter uma ou outra patente injustamente concedida provisoriamente existe. O INPE é uma instituição feita por seres humanos e tem as suas falhas. Agora, o risco de a gente atrasar o país, o risco de a gente manter diversas inovações, diversas tecnologias paradas durante mais de décadas, em razão da ausência de licença, é muito maior do que a gente correr o risco de ter um erro ou outro, que pode ser revertido depois com a concessão de patente para a pessoa que realmente merece, tem o mérito por aquele desenvolvimento intelectual. Muito obrigada, deputado Kim Kataguiri, que foi o relator dessa proposta que trata de propriedade intelectual, aprovada hoje aqui no plenário, Ulisses Guimarães. Boa noite, deputado. Muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui na TV e na Rádio Câmara. Eu que agradeço a TV e a Rádio Câmara, uma boa noite, um bom trabalho para vocês. Boa noite. Só para quem não está muito familiarizado com as siglas, o INPE é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Esse projeto agora vai para a apreciação dos senadores, Dino Moraes, e aí os senadores podem modificar, se tiver modificação elas vão voltar para cá, para a Câmara, para que os deputados avaliem o que os senadores porventura aprovarem lá de modificação. O INPE é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. O INPE é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. O INPE é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual.